A Kombi tem mais de 55 anos de história aqui no Brasil e fez parte da vida de milhões de pessoas, seja para o trabalho ou então para o lazer. Em 2005, a Volkswagen resolveu lançar uma série especial de 200 unidades para marcar o fim do motor boxer refrigerado a ar. É a série prata. Hoje a gente vai conhecer um exemplar que traz um estilo bastante especial e uma customização muito bacana. Confere aí. Muito bem pessoal, Kombi Série Prata. A gente está gravando esse vídeo aqui no dia 20 de janeiro. Dia 20 foi ontem, o dia nacional do Fusca. Marcando, sabem da minha paixão por Fusca, mas marcando esse dia especial, a gente está gravando com uma Kombi Série Prata que fechou a produção, encerrou, ele marcou a produção final dos motores boxer refrigerado a ar no Brasil. A Kombi Série Prata, ela veio, são 200 exemplares, 200 unidades, ela trazia um acabamento mais simples, mas esse exemplar aqui é muito especial justamente porque eu escolhi esse, porque ele traz detalhes únicos de personalização. a primeira coisa que chama atenção, rodas de 16 polegadas, essas rodas que foram usadas também no Porsche 928, tem um estilo muito, muito legal, são rodas muito bonitas e um dos detalhes da customização para choque, aro de farol, essa grade também, retrovisores. Aqui no interior a coisa continua ainda também exclusiva, no caso desse exemplar. Detalhe aqui do carpete, nenhuma veio de fábrica com isso, alavanca AMP, que é sempre bacana, e olha o outro detalhe legal do interior, esse teto todo forrado com iluminação, também exclusivo desse exemplar aqui. Como falei, esse carro foi customizado, isso que é bacana, porque ele traz um aspecto diferente. Aqui no painel nós temos a edição limitada, ela não é numerada, ainda mais enfim, é uma edição limitada. Esse volante simples também, que foi o que tinha na época, e fechando aqui atrás, uma janela corrediça também, outra característica. E aqui atrás nós temos mais duas coisas muito interessantes. Aqui o série prata, que é o adesivo alusivo a essa versão, essa série especial, 200 unidades, e o escape, que a gente vai ouvir, que traz aí um estilo muito legal. Então, a gente vai agora andar nela e poder falar das impressões, nesse dia nacional do Fusque também, há outro detalhe aqui, lanterna fumê, também uma característica especial, para a gente poder agora falar das impressões sobre esse exemplar especial. Muito bem, hoje vamos de Kombi aqui na garagem, a gente está gravando no dia 20 de janeiro, o dia nacional do Fusca, vou sair de Fusca mais tarde também, vou comemorar, mas hoje a ideia é homenagear não só a Kombi, né, do Fusca em contrapartida também, mas também falar da Kombi, que realmente tem uma história fantástica, né, em termos de, não só a Volkswagen Mundial, mas quando a gente fala de Volkswagen do Brasil também, a Kombi tem uma importância muito grande. S4 em 1, bonito é esse som, vou fechar aqui, para melhorar a nossa acústica de estúdio. Mas então, a Kombi, ela foi o primeiro veículo produzido no Brasil pela Volkswagen, Volkswagen, os Fuscas vinham para cá, né, no sistema de CKD, eles vinham desmontados e eram montados aqui, e daí a gente tinha também, começou depois a produção, mas o primeiro modelo produzido por aqui pela Volkswagen foi a Kombi em 1957. Então, por isso que eu falei na cabeça do vídeo, né, mais de 55 anos de Brasil, Brasil, realmente muita história para contar, um modelo aí que fez parte da vida de muita gente. Todo mundo, pelo menos que cresceu na década de 70, 80, teve aí passagem com Kombi, certamente foi um modelo marcante. E falando de Kombi, a gente chega na série prata, lançada em 2005, essa Kombi marcou aí o final da produção dos Air Cooled, né, dos motores boxe e refrigerados a ar, foi um marco para a Volkswagen, né, foi um momento realmente importante na sua história, e esse fechamento dessa fase única, justamente aconteceu com essa produção de apenas 200 unidades, e elas não são marcadas, né, mas o que é interessante é que acabou sendo, eu acho que talvez seja uma edição até mais legal do que a Last Edition, que já tem o motor a água, já é outra história. A gente vai fazer uma matéria depois também com uma Kombi Last Edition, e com as outras edições especiais, mas essa série prata, sou suspeito para gostar de prata, né, mas eu acho que essa é a mais legal, na minha opinião, porque ela marcou o fim da produção do motor boxe e Air Cooled, então, para nós, né, que gostamos do tema, é algo realmente fascinante. E esse exemplar em especial, ele tem vários detalhes de customização, não só a parte estética, com essas rodas de 16 polegadas, belíssima, aliás, eu estava em dúvida, né, eu tenho até uma ideia também do Fusca, de poder variar a roda, botar a 16, e realmente a 16 fica muito boa, fica boa em termos de conforto, fica boa também em termos de estabilidade, estabilidade e também dirigibilidade, ela não fica dura, muito bacana, muito legal saber isso. Além disso, ela teve a suspensão preparada, tem o escape 4 em 1, tem esse som muito legal, né, dá uma, esse motor injetado, né, já com esse escape já dá uma pimenta a mais, mas o motor, eu falei isso original, 1.6, né, e ela tem os detalhes de customização estética externa, como eu falei, e interna, né, essa é a única série prata que tem esse acabamento interno, com todos esses detalhes, o forro, dos bancos, né, o detalhe aqui da parte traseira, né, o descansa-braço, realmente o proprietário desse carro, muito caprichoso, né, e também o pessoal da Infinity Custom que fez esse trabalho. De qualquer forma, eu acho que é uma... Vou abrir aqui que... Estou falando de Kombi, né, Kombi quente, né, está bem quente hoje, mas a série prata, eu acho que ela fecha realmente com chave de ouro esse ciclo, porque a Kombi, ela tem uma trajetória muito legal no Brasil, ela ficou aí até realmente o máximo que deu, mas aqueles anos de ouro da Kombi, eu acho que ela se destacou muito. Esses acabamentos desse carro são da Kombi da Karate, né, que é a Kombi europeia, e realmente ficou muito bom. Esse acerto da suspensão ficou legal, ela ficou macia, ficou confortável. E o Boxer... Vou trocar o escape do Fusca esse ano, fazer uma coisa bacana. Enfim, cara, nota 10 essa Kombi, muito legal. Eu acho que só faltou a Volkswagen fazer uma numeração aí dos exemplares. Essa alavanca aí é boa também, puxou a alavanca e já... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que fazer um esforço aí. De qualquer forma, eu acho que a Kombi é um veículo que tem muita história aqui no Brasil, tem muita história no mundo, e andar nesse exemplar Série Prata com essa customização é algo único. Em breve a gente vai ter as outras Kombis da Série Especiais, a Last Edition, aquela sereide branca também, vamos falar de tudo isso. Agradecer a audiência, falar para o pessoal se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, e vai vir muita coisa bacana por aí. Um grande abraço, a gente se vê, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança